Fala moçada! Esse é o vídeo 3 do tutorial de Material Social Card e vamos tratar aqui das interações através do JavaScript. Aqui no BFB, se consultarmos o Index, já percebemos que há uma chamada para um arquivo já presente aqui no nosso boilerplate. Vamos abrir esse arquivo, se viermos aqui na estrutura JS Index e já podemos colocar aí o nosso código, inclusive nos valendo de JavaScript moderno, já que o BFB já transpila o código através do Babel. Aqui vamos precisar pegar alguns elementos, dar um pique de alguns elementos no nosso HTML. Geralmente o que as pessoas fazem? Por exemplo, lá no JavaScript vai pegar Ccard, a classe Ccard e fazer manipulações mil lá com ela. Uma técnica bem legal que vai te poupar de muita dor de cabeça é o seguinte, você pode ter uma classe específica para a atuação do JavaScript. Por exemplo, nesse caso aqui do card, JSCard. O porquê disso? Lá no JavaScript, ao invés de pegar agora o Ccard, você vai pegar o JSCard. No futuro, se porventura você alterar o nome disso aqui, ao invés de Ccard vai ser qualquer outra coisa, você não vai alterar a classe do JavaScript. Então, o seu código JavaScript está preservado. Se você tivesse pegado por essa classe e ela mudar de nome, uma alteração no HTML vai acarretar numa alteração no JavaScript. Isso é muito ruim. Agora, se você mantém essa classe JSCard, você pode alterar aqui tranquilamente, que não vai quebrar o seu JavaScript. Você garante com isso uma maior consistência e separação de camadas. Um ponto que estamos batendo aqui bastante nesse nosso tutorial. Então, vou espalhar um monte dessas classesinhas aí, JS tracinho, aqui no nosso código HTML. Agora sim, tem um monte dessas classes aqui, que na verdade é um namespace de JS e de CSS. Pode ver que tem aí no card, pode ver que tem aqui no menu, e aí no nosso JavaScript, vamos poder atuar com mais segurança. A primeira coisa que eu costumo fazer é já definir tudo o que vamos trabalhar, já fazer o PQI de todos os elementos. Então, vamos começar com os próprios cards. Aqui vamos usar uma constante. O nome leva aí um cifrãozinho, isso daí é pra indicar que estamos trabalhando com elementos, talvez um resquício da época do jQuery, só que eu acho que ajuda mesmo a diferenciar de outros tipos de variáveis e constantes aqui no nosso código JavaScript. Acho que eu vou maximizar aqui, porque não vai ter muitas alterações visuais, e vamos trabalhar mais na lógica do JavaScript, e no final ver o que vai dar. Aqui precisamos pegar todos os cards. Então, vamos fazer o famoso carrySelectAll no JS card, aquela nossa classe com namespace de JavaScript, que vai nos poupar a editores de cabeça futuras. Também vamos trabalhar com o menu. Então, o mesmo. Só que como é um só, não é o carrySelectAll, vai ser só o carrySelectAll. Aqui poderia até pegar cada item do menu, só que eu já vou explicar aí porque não é tão recomendada essa abordagem. E também aqueles toggles, que não serão usadas aí para definição do evento, mas serão usadas depois, você já vai entender. Vamos salvar aqui para garantir. O formatador tirou um pouquinho do que fizemos aí, mas tudo bem. O que importa é a lógica da coisa. Lembre-se, nossa intenção é trabalhar com a manipulação da classe Exeptive para exibir ou esconder determinado cartão conforme a interação do menu. Então, a primeira coisa que temos que observar é se há cliques no menu. Então, vamos aqui. O menu. Vamos adicionar um evento para ele, que vai ser o clique. E vai acontecer o seguinte. Vamos colocar um condicional aqui. Se o elemento que recebeu o clique, quer dizer, o evento target, o alvo aqui do clique, tiver na sua lista de classes, quer dizer, classList.contents.jsSectionTuddle, que é a classe que colocamos em cada um daqueles botões ali que compõem o nosso menu. Qual que é a nossa ideia aqui? Quando isso acontecer, ele vai ativar esse card, fazer esse card aparecer. Então, uma função aqui, activateCard, e vai marcar aquele menu como ativo. Quem que ele vai marcar aqui como card ativo? O elemento acima daquele que foi clicado. É .target.parentElement, que vai ser exatamente o card em si. E aqui vai marcar como ativo o elemento em si, quer dizer, é .target. Ok? Essas funções ainda não existem, vamos criar aqui. Se tivéssemos trabalhando numa estrutura de TDD, já teríamos o nosso vermelhinho aí, mas não é o caso. Vamos trabalhar aqui passo a passo e decompor isso daqui, que, claro, poderia ser aqui um código só, uma função grande, mas não é uma boa prática. Aqui, um pequeno aprimoramento que podemos fazer é evitar essa repetição aqui. Veja que estamos procurando um nome JSSectionToggle, section, olha aí, já ia dar um erro. E aqui em cima também, JSSectionToggle. Vamos transformar isso daqui em algo que possamos usar em ambos os casos. Então, podemos criar aqui uma constante, pode ser, por exemplo, SectionToggleClass, e daremos uma string, JSSectionToggle. Aqui, ao invés de colocarmos aqui essa string, vamos nos valer da variável, e aqui em cima, como temos que colocar o pontinho, vamos fazer um literal. Usamos aqui, backtick, ou a crase, colocamos o pontinho, e dentro aqui, a nossa constante. Dessa maneira, caso isso venha a mudar, coisa que não queremos, pois estamos usando o namespace.js, mas, caso seja necessário, alteramos em somente um lugar, e tudo continua funcionando. Então, temos aqui pela frente, a missão de criar duas funções. A primeira delas, activate card, ok, e a segunda, é a que vai marcar o item como ativo. Vamos em cada uma delas aqui agora. Para ativar o card, a gente vai precisar saber, de qual rede social se trata. Para facilitar as coisas, vai ficar interessante, se trabalharmos com atributos data. Então, aqui no HTML, você vai notar que já foi colocado aqui, data social network. Quer dizer, cada um desses itens de menu agora, já possui seu próprio atributo data, que vai ajudar a identificar, qual é a respectividade do card, que ele se refere. Vamos voltar aqui ao nosso index.js, e do nosso elemento, que está sendo passado aqui, como um parâmetro, vamos estipular que a social network é igual ao atributo data, ou seja, elemento, dataset, e aí colocamos o nome que temos aqui. Lembre-se, ao trabalhar com essa API, caso tenha hífen, que é o que acontece aqui, isso é convertido para a camel case. Então, social network vai virar, e isso aqui está aqui. Com esse valor em mãos, temos que fazer o seguinte, fazer um loop por todos os cards, primeiramente, removendo a classe executive, de todos eles, claro, somente um vai ter por vez, mas ao invés de ficar fazendo o if aqui, vamos tirar de todo mundo, e aí sim, se aquele cara, tiver o valor de social network, na sua lista de classes, ele vai receber a classe executive. Não fica muito mais fácil, entender a lógica, quando a gente verbaliza dessa maneira? Vamos tirar um pouco aí, desse fetichismo de código, e entender que, o que a gente está falando aqui, são instruções que a gente tem que passar para o computador, mas na verdade, é bastante simples, como estamos vendo aqui. Para a função seguinte, vamos pegar aí, os toggles, e para cada um deles, de igual maneira, remover a classe executive, e como já temos o elemento, que é passado aqui no parâmetro, já sabemos que é esse cara, que deve receber, is active. Bem mais tranquilo, porque já sabemos exatamente, quem é o cara. E aqui, caso você tenha ficado curioso, a respeito disso que está acontecendo, o que é que fizemos? Claro, aqui em cima, poderíamos usar, esse menu toggles, e adicionar um listener, para cada um desses elementos. Mas isso não é uma boa prática. Aqui temos que fazer esse if, para verificar, se aquele cara que estamos clicando, é um elemento toggle. Com isso, adicionamos somente um event listener. Estamos escutando por somente um evento, ao invés de quatro eventos, que são quatro botões da página. Claro, nesse projeto em específico, não ia dar tanta diferença, ou nenhuma, para falar a verdade, porque é muito pequeno. Mas você tem que já se acostumar, as boas práticas. Com isso, você otimiza bastante o seu código. No clique, você verifica, se está trabalhando com o cara que você quer, e aí, faz o que tem que fazer, ao invés de adicionar listeners, a múltiplos elementos. Isso aí é uma boa dica, uma boa prática, que é interessante que você adote. Vamos salvar aqui. Eu tenho quase certeza, que não vai funcionar, e eu vou te mostrar agora, uma coisa, que a sua mente vai explodir. Vamos colocar aqui lado a lado. Vamos lá, vou recarregar aqui por precaução, e clicar. Não funcionou. Cliquei, não funcionou também. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos abrir aqui, o DevTools, e eu vou colocar o console para aparecer, e a gente vai fazer uma coisa aqui. Vamos verificar, quem é o cara que está sendo clicado. Aqui vamos dar um console.log, no target do clique. Então, é .target. Vamos salvar aqui, e clicar ali para ver uma coisa. Vou dar o primeiro clique, e não aconteceu nada. Se eu clicar um pouquinho para cá, deu certo, e ele me apontou aqui, que foi o button. Para ficar mais claro ainda, vamos colocar fora do condicional. Vamos colocar esse cara aqui, salvar, e olha o que vai mostrar aqui para a gente. Cliquei, ele mostrou o SVG. Cliquei aqui, ele me mostrou o button, e aí o efeito funcionou. Que curioso, né? Como a gente faz para não ter esse problema? Para qualquer clique aqui funcionar. Você acha que é algum código JavaScript muito mirabolante, mas você está errado. É um CSS. Aqui no arquivo de menu, vamos fazer o seguinte. qualquer filho imediato do toggle, não vai receber eventos de ponteiro. Quer dizer, não vai ter clique aqui. Pointer events known. Vamos clicar aqui, e funcionou, sendo o button, sempre o target disso que está aí. Então, clicando, funcionou. Clicando, funcionou também. Clicando, funcionou, mas mais ou menos. Não temos um clip path para o index. Então, vamos arrumar isso daí. Pegando aqui no card, vamos ver o modificador do index, e adicionar o seu valor de clip path. Ao salvar, agora sim, vamos clicar aqui, e funcionou. Vamos clicar aqui, e também deu o efeito material, que a gente tanto gosta. Claro que não podemos poluir nosso código final com um console.log. Vamos recolher aqui, maximizar, para contemplar mais. Vou até aumentar aqui, dar um zoom, e agora sim, temos o nosso efeito material no nosso card. Aí está o resultado final de material social card. Esse componente tão interessante, tão bonito, que dá para fazer coisas muito legais além disso. E aí, gostou? Gostou do material social card? Esse é um tutorial um pouco mais prático, de cenários mais voltados ao mundo real, que também trazemos aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de tutorial, dá aquele like aí no vídeo, e coloca nos comentários, algum outro tema, algum outro efeito, algum outro componente, que você gostaria que fizéssemos aqui, passo a passo. Então, muito obrigado, e a gente se vê pela web. Valeu! e aí, e aí, e aí, Tchau.